Música Carolina Maria de Jesus foi uma mulher favelizada e com apenas dois anos de estudo formal escreveu Quarto de Despejo, o diário de uma favelada. Uma obra traduzida para 14 idiomas e vendeu cerca de um milhão de exemplares em mais de 40 países. Nascida em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a escritora enfrentou a fome, o preconceito racial, mas motivada pelo amor à leitura e aos livros, se fez uma das escritoras mais importantes da literatura negra brasileira. Em suas escrevivências, Carolina traz uma obra de testemunho, onde expõe sua realidade numa tentativa de sair da invisibilidade. Ela teve três filhos, João José de Jesus, José Carlos de Jesus e Vera Eunice de Jesus Lima, uma mulher que deu sentido à sua própria história e hoje é essencial na literatura brasileira, se tornando inspiração e símbolo de coragem para as escritoras da atualidade. O mundo das aves deve ser melhor do que dos favelados, que deitam e não dormem, porque deitam-se sem comer. Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, diário de uma favelada. A escrita de Carolina me lembra uma outra grande autora negra brasileira, Lélia Gonzalez, que cunhou o termo preto-guês, que é o que reforça a beleza da fala cotidiana das pessoas simples. E é em Carolina que eu me inspiro para escrever com simplicidade, ludicidade, poesia e muita paixão. A catadora de papel recolhia também matéria-prima para os seus primeiros escritos. Hoje, ela é homenageada com nome de rua, de biblioteca, é tema de livros, dissertações e teses acadêmicas. Carolina Maria de Jesus teve a colheita dos materiais recicláveis como forma de sobreviver e alimentar seus filhos. Já que era mãe solo, nunca quis ficar presa a um matrimônio, pois temia ser impedida de ler os livros pelos quais ela tinha verdadeira paixão. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiu-me eram suezes e as condições que eles me impunham eram horríveis. Essas são as palavras de Carolina Maria de Jesus, falando a respeito da questão de gênero, né? Que ela, como uma mulher à frente do seu tempo, ela enxergava. Ela enxergava que aquilo que ela pretendia enquanto carreira literária, porque ela queria realmente ser escritora, era incompatível com aquele tipo de casamento. Em 1950, a escritora, compositora e poeta publicou no jornal O Defensor um poema onde homenageava o presidente Getúlio Vargas, que não ficou impune às suas críticas, assim como tratou outros governantes, pois Carolina era bem consciente de suas origens e de seu lugar na sociedade, considerada pioneira da literatura periférica, pois foi a primeira autora brasileira de fôlego a constituir a tisseitura de sua palavra a partir das suas experiências na favela, trazendo o cotidiano periférico não somente como tema, mas como maneira de olhar a si e a cidade. A também autora dos livros Casa de Alvenaria, Diário de Bitita, Meu Estranho Diário, conheceu o jornalista Aldalho Dantas em 1958, sendo ele o responsável por apresentar a escritora ao mundo, já que acreditava no seu trabalho autêntico, coloquial e poético. A voz da favela se transformou em uma escritora conhecida mundialmente. Não sabia dormir sem ler, adorava manusear um livro e dizia ser o livro a melhor invenção do homem. A voz da mulher favelizada se calou em 1977, aos 62 anos de idade. Carolina Maria de Jesus, que escreveu sobre igualdade social e justiça, também gravou um álbum, onde as 12 músicas foram escritas e cantadas por ela.